Fuge do cavaco, o alagoano estourado Ainda sinto o gosto do seu beijo, minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covarde a sua Filho pra esquecer de largar na minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, fela da puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, fela da puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira, eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar, covarde a sua Filho pra esquecer de largar na minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor, fela da puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor, fela da puta Que só me maltrata, bate, bate, machuca Morena, tu jogou maldição desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo E toda noite é assim Um copo de cerveja pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá prendida em casa, a nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Em nome da minha top event Não tem amor 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 Fala na minha cara que não sente nada Que eu arrumo a mala e vou Quem cala consente, os sinais não mente Confessa que não tem amor 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 Alô, Alô, Alô Chegou uma mensagem, vamos ali num barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha bis Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, nasci, foi meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Tava tão feliz, a gente dançou Tomando a gelada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E quando eu acordei, nasci, vai meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, rompo do motor Fugiu do cavaco, o alagoano estourado Não vou mais me submeter A ficar me enigrando, amor Cansei de sempre procurar De sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo é que eu sempre falo E mudo de ideia e quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vi É que o pior de tudo é que eu sempre falo E mudo de ideia e quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo Eu me derreto todo querendo teu beijo E querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu aqui quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Só pra tocar seu coração Segue no lia Suindo meu beijo Alô meu família testado Seu sucesso Fuge do cavaco O alagoano estourado Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai tocar seu coração dançar melhor Você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não estiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou Pra mim o nosso amor acabou Quando me chamar, chamar, eu não vou Chamar, chamar, eu não vou Quando me chamar, chamar, eu não vou O foda é quando você me chama de amor Eu falei forró Outra noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boata e tô incomodado Tá na cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois senti saudade sua Quase não reconheci Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você Vejando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá é bem melhor do que eu Esse beijo que deu dele Cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Até assustei E o copo deixei cair da minha mão Era você Vejando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá é bem melhor do que eu Esse beijo que deu dele Cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxa que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Esse que cê tá é bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele Cê nunca me deu Continue o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo E aí Cê nunca me deu Pensou em pendrives, SSDs, cartões de memória e cabos para celulares de alta qualidade? Pensou o Master Drive, o melhor do Brasil. O pendrive dos artistas. Conectou? Tocou. É como a gente sempre diz, vai querer também se apaixonar e falar de amor. A Lorene Música, o estilo do sucesso. No desespero da carência, não dá pra saber aonde cê tá se metendo. Com muita sede ao pote, não dá pra saber se é água pura ou se é vender. Porque no fundo ninguém sabe quem é quem, quem vai fazer mal, quem vai fazer bem. Tava bom demais pra ser verdade, mas eu tava cego pra ver a realidade. Que verdade, sacanagem, sacanagem. Eu vi amor, mas era só viragem. No desespero da carência, não dá pra saber aonde cê tá se metendo. Com muita sede ao pote, não dá pra saber se é água pura ou se é vender. Porque no fundo ninguém sabe quem é quem, quem vai fazer mal, quem vai fazer bem. Tava bom demais pra ser verdade, mas eu tava cego pra ver a realidade. Você não era o que eu pensava, não fazia amor, você me usava. Você passava um sentimento surreal no beijo, jurava que era amor, mas era só desejo. Não era o que eu pensava, não fazia amor, você me usava. Não era o que eu pensava, não fazia amor, você me usava. Puxa do cabaco, o alagoano estourado. Eu falei forró. Obo, o bobo, o sino. Aquele vem da mão pesada. Homem, larga do meu pé, sei pra que tu me quer. Comigo não rola mais. Quero dar um tempo sim, fica longe de mim, vê se me deixa em paz E toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencante acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou E toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencante acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Então o tempo vai, ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteiro eu tô que tô daquele jeito no clima Então o tempo sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faça o que eu tiver aqui Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencante acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando, vigiando, me sacando, desencante acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades, tudo que seu ciúme tirou Então o tempo vai, ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteiro eu tô que tô daquele jeito no clima Então o tempo sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faça o que tiver afim Dá o tempo vai, ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteiro eu tô que tô daquele jeito no clima Dá o tempo sai, não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer, se eu quiser fazer, faça o que eu tiver afim Fazenda já curou tu, encarnar o velho da fé Alô meu Pernambu, com abraços aquele Guilherme Grupo Santo Sorte Alô Jafio Gravações Jésio C3 Alô Bastido Saboroso de Floresta Na última briga eu já tinha avisado Se tu não mudasse eu ia ser obrigado A mudar de beijo, te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou Acabou Eu já me decidi O sol foi ruim pra mim Acabou Acabou Na última briga eu já tinha avisado Se tu não mudasse eu ia ser obrigado A mudar de beijo, te arranca do peito Mas tu meteu a louca, vacilou e fez do mesmo jeito Acabou Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou 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 Eu já me decidi Tu só foi ruim pra mim Acabou 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 Não adianta correr atrás Sou eu quem não quero mais Acabou 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 Tu só foi ruim pra mim Acabou, oh, oh Acabou, oh, oh, oh Eu falei forró Oh, foi lá Sucesso, Vitor Fernandes É bem baixinho Fuge do cavaco, o alagoano estourado Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Passar uma recaída Cerrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de boca Gostava tudo lindo Gostava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Aí cê liga Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí cê liga Pra testar meus sentimentos Passar uma recaída Cerrar meu relacionamento Aí cê liga Aí cê liga Eu não consigo evitar seu olhar Quando ela diz que quer comigo ficar Não arrepio a vontade de estar Sempre com você Pra dizer Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Te amar muito mais Eu falei forró meu fim O tempo passa e a vontade é demais De estar contigo De estar contigo De sentir sempre mais E é essa magia Essa magia Que eu vejo em teu olhar Tudo que eu sinto Vou falar Deixa eu te amar Deixa eu te amar E contigo ficar Deixa eu te amar Eu vou te confessar E por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Deixa eu te amar O seu amor Eu vou te confessar Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Te amar Muito mais Eu falei forró, menino Alô, ainda em Música Estudo sucesso Hoje te encontrei sem querer Eu sei que tudo iria Eu sei que tudo iria desabar Lembrei de quando fiquei sem você Pra aquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Se o mundo se distanciou do meu E agora que eu quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em mão Chegou a hora da revanche então Esqueça, vá procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor Que hoje eu tô bem melhor sozinho Que eu sei de mim no dia de ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doei Recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia posso dar valor A quem um dia realmente te amou Hoje te encontrei sem querer Pensei que tudo iria desabar Lembrei de quando fiquei sem você Daquele mundo eu não quero voltar Mas veja só o que aconteceu Se o mundo se distanciou do meu E agora que eu quase me acostumei Você de repente apareceu Querendo me propor uma nova chance Querendo reviver nosso romance Mas só eu sei o que eu passei em mão Chegou a hora da revanche então Esqueça, vá procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de mim no dia de ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doei Recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia posso dar valor A quem um dia realmente te amou Esqueça, vá procurar seu caminho Que hoje eu tô bem melhor sozinho Cansei de mim no dia de ser usado Só lembrei do que foi bom no passado E quando a saudade lhe doei Recorde o quanto me fez sofrer Aí quem sabe um dia posso dar valor A quem um dia realmente te amou Oh, 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 oh Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia chego a delirar Se for um sonho me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dê outra chance pro meu coração Aonde estou? Eu não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou? Eu vejo o mundo girar Será que um dia isso vai acabar? Aonde estou? Eu não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou? Eu vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só fica em você A cada dia chego a delirar Se for um sonho me deixa acordar Parece até ser um castigo A solidão vai acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão Dê outra chance pro meu coração Aonde estou? Eu não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou? Eu vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou? Eu não perco a cabeça Volta pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou? Eu vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar? Alô, viu que? Vídeo musicais Vaquejado é vida, paz misturada Vaqueiro dispôr Vamos lá, viciê Fuge do cavaco O alagoano estourado Apaixona, Pantera Sem noites de lua Sem rumo na rua Em busca de um bar Pra tentar te esquecer Eu chego atrasado Tá tudo fechado Não tenho ninguém Nem tem lugar pra beber Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio marcando Meia noite e meia O whisky sem gelo Tá na prateleira Eu pego e bebo Bebo a noite inteira Tô na solidão Ouvindo um forrazão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão Eu e meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Chorando largado Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio marcando Meia noite e meia O whisky sem gelo Tá na prateleira Eu pego e bebo Bebo a noite inteira Tô na solidão Tô na solidão Ouvindo um forrazão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Tô na solidão Tô na solidão Tô na solidão Ouvindo um forrazão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Chorando largado Alô Maraná da Produção Do Rio do Piauí Longe do Cavaco Lucas e Sal Rapaziada boa Tamo junto Morro de saudade Longe do seu beijo Coração não para de acelerar Quase a duzentos furoras Batendo no peito E asas querendo voar Sua voz me chama Eu grito seu nome ao vento É meu pensamento Vai te encontrar Mesmo olhar se perde Buscando seus olhos no mar Olhos quando a noite Prata do luar Essa saudade Tá doendo Tá doendo Eu não consigo Eu não posso Presistir ver Essa vontade E essa manhã Já não cabe em mim Tô voltando agora Pra meu bem querer Tô voltando agora pra meu bem querer Alô Maraná da Gabarço Fernandes Essa saudade Essa saudade Tá doendo Tá doendo sim Eu não consigo Eu não posso Presistir ver Essa vontade E essa manhã E essa manhã Já não cabe em mim Tô voltando agora Pra meu bem querer Essa saudade Tá doendo Tá doendo Sim Eu não consigo Eu não posso Presistir ver Essa vontade E essa manhã Já não cabe em mim Tô voltando agora Pra meu bem querer Alô Doutor Franklin Defei do Faridão Eu falei forró Eu não consigo 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 O que é isso?